Hoje, quarta-feira, dia 20 de março, o Sol entra no grau zero de Ares hoje, e logo se encontra com Plutão, o regenerador. O fato dessa dupla estar presente, marcada, num mapa calculado para o equinócio de Ares, é um indício que entramos numa fase, num período de recuperação. Boa notícia. Estou antecipando para hoje o vídeo sobre o regenerador, alinhamento, cruzamento entre Sol e Plutão, que acontece no grau exato amanhã, dia 21 de março. Logo após o Sol ingressar no signo de Ares, ele se depara com a poderosa energia de Plutão. O resultado desse potente encontro é a recuperação de força, de gás, de vigor, que essa dupla proporciona. Aproveita o dia, e na realidade, período longo, porque essa combinação, essa aliança entre Sol e Plutão, vai estar marcada no mapa do equinócio, portanto, tem uma duração mais longa, de qualquer maneira, aproveite esse ciclo para tarefas pesadas, porque teremos disposição para isso. É um ciclo ideal para quem estava convalescente, ou custando para se recuperar de um assunto de saúde, uma questão de saúde, que estava custando para ir embora, ou ficava voltando, retomando, retornando. Está acontecendo muito isso, estou vendo as pessoas à minha volta com questões de saúde, que não estão sendo fáceis de serem eliminadas, superadas. Vamos lá, Sol e Plutão vai dar um jeito nisso. Esse ciclo ideal também é um ciclo ideal para quem estava, assim, desanimado, perdendo propósito, desmotivado. Esse é um ciclo que também tem essa força de retomada de foco para propósitos. Propósitos, exposição, vigor, ânimo, gás. Fica a dica aí. Outro grande trunfo dessa dupla é a retomada de consciência, de foco, de clareza. Agora sim, vemos claro, até o fundo, o que estava encoberto ou escondido, são revelados. Aqui, a luz vence as sombras. Bacana. 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 Bacana.